Robério e seus teclados Posso recordar como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh linda Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh linda Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E o brilho dos teus olhos me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh linda Linda Nos dois a sóis Conquistar você É tudo que eu preciso Você me beija Eu deliro Me entrego Eu quero te amar Vamos deixar rolar Esse clima gostoso Oh linda Linda Nos dois Nos dois a sóis Gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do seu beijo Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Com dois a sóis Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Com dois a sóis Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Com dois a sóis Linda Seu amor pra mim é tudo A meia luz A meia luz A meia luz Com dois a sóis A meia luz A meia luz